E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B na área de ataque, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aérea pessoal. Hoje é quinta-feira, então vamos para o mapa de nevada. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aqui com um KC-130. Só conferir uns negócios aqui pessoal. Beleza, aqui está tudo ok. O tacando dele é 55, o Y e o rádio é 2, 2, 5, 1. Deixa eu ver o preset aqui. Preset do rádio. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 5, 1, preset 18. Beleza, vamos executar um vídeo de reabastecimento aérea aqui no mapa de nevada pessoal. Dando aquela sequência de vídeos que nós postamos no mês de julho. Durante todo o mês de julho tem vídeo de reabastecimento. Segunda-feira eu montei a missão. Terça-feira teve vídeo. Quarta-feira teve vídeo. E hoje, quinta-feira, vamos aqui para o mapa de nevada. Eu vou tentar... Eu coloquei a aeronave aqui mais perto para tentar fazer o mais curto possível. Bora lá, let's fly. Vamos voar. Beleza. São 18 horas e 10 minutos. Hora local, viu? Aí, dois tanques vazios. Vamos colocar 11 mil libras. Estamos com 7,700 agora. Só ver se ele está ok lá. Beleza. Deixa eu subir aqui. Bora lá, vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vídeo de reabastecimento do AV-8B NAD Ataque. Mapa de nevada. Sobe, barata. Recoendo o trem de pouso. Esqueci de desligar esse cara. Sobe, manão. Sobe, senão esse cara fica gritando no meu ouvido. Vai, vai. Beleza. Pode desligar uns negócios aqui. Beleza. Se não me engano, ele está aqui para trás. Deixa eu ir configurando o rádio aqui, enquanto eu faço a curva. Preset 18. É, aqui é subindo e chupando cana, pessoal. Fechaco. Beleza. Ele está a 16.000 pés. Velocidade média de aproximação 250. Mas para eu localizar ele, eu preciso do Takan, né, pessoal? Vamos ligar. Aqui está a Nissan. Só colocar isso aqui para cima. Vamos ligar o TCN, que é o Takan. Ligado. Vou trocar para Y. No meu caso é 55. E dou Enter. Olha ele aqui, ó. Bem à minha esquerda aqui. Falou 17. Então ele está pertinho, hein? Deixa eu subir aqui, pessoal. Já está configurado. Só falta ligar a sonda. 17.000 pés. Deixa eu subir aqui, senão não dá tempo. O vídeo tem que ficar curto agora. Estamos no mapa de nevada. Olha o sol aqui. Nossa senhora. Não tem sol bonito, não. Não tem sol mais bonito que esse aqui de nevada, não. Isso aqui mais à tarde fica mais bonito ainda. Quando a sombra bate aqui no terreno, então ele fica um show. Ele vai passar do nosso lado aqui a 15.000 pés. Enquanto isso, a gente sobe, queima o combustível, aprecia a imagem. 13.000, cadê o cara? Não estou vendo. 14.000, não estou vendo. Era para estar visível. 15.000, cadê ele? Ah, passou ele ali. Mala. Espera aí, pessoal. Deixa eu ficar de olho nele ali. Está bem aqui, olha. Por isso que eu falo. Aqui você chupa a cana e ia subir. Faz de conta que você é piloto de caça e não pode tirar o cara da vista. Na realidade, é mais ou menos isso, parceiro. Depois que ele vira para trás, se você perder, acabou, parceiro. Perdeu, pião. É ele aqui, olha. Dá para ver? Deixa eu ficar de frente, fica mais fácil. Olha o Vzinho lá. Já vou ligar a sonda, que eu não sou bobo. Vai, sonda. Aparece aí. Deixa eu só chegar para trás aqui. Beleza. Olha ele ali. Ele está no V aqui. TCS Word. Estamos no mapa de nevada, pessoal. Vamos fazer um revinho rapidinho aqui. Lembre-se bem. Esse vídeo é para incentivar, pessoal. Se vocês não estão perguntando nada, é porque estão aprendendo, né? Mas nem todo mundo tem o C-Hell, é, né? Mas eu tenho outros módulos. Se o módulo que você tiver for o mesmo do meu, eu posso responder alguma pergunta aí, pessoal. Dá para ele que eu estou aqui. Bora lá. Dá uma tremada aqui. Todo mundo sabe como é que é o C-Hell. Demora a conectar. Esse tem de conectar sem ver a sonda, é meio coisa de fuzileiro. Os caras devem ter pensado assim. Não, filho, eu sou fuzileiro. Precisa colocar a cesta na frente, não. O que é isso, filho? Ai, Goiás. Beleza, hein, otário. Mané. Eu até tenho que deixar ele passar. Esse aqui dá conversar, filho. Eu acho assim, olha. Beleza. Deixa eu consertar esse aqui, pessoal. Esse é a famosa de extração e no trabalho, filho. Conversando fiado. Mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Queria ver se isso fosse a noite. Eu ia te dar uma volta de no mínimo 50 milhas, filho. Até achar o cara de novo. Vai ter vídeo noturno aí, pessoal. Dá uma olhada no canal aí. Tem vídeo noturno de reabastecimento aí. Ano passado parece que estava mais fácil. Esse ano a coisa comprigou, viu? Deixa eu acelerar. Vamos trabalhar. Tudo ok. Bora lá. Reabastecimento do AV-8B. Nada de ataque. Mapa de nevada. O procedimento é o mesmo. Só muda o local, pessoal. Só que a atmosfera aqui é mais rarefeita, né? O terreno é mais alto. Aí, estamos a 15 mil pés e o terreno está debaixo do meu pé aqui, ó. Tudo isso contribui. Deixa eu ver se ele autoriza. Autorizou. Beleza. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Naquele esquema. Dá uma trimada. Centraliza o rodo ali pela saída da mangueira. Quando ele estiver gritando é porque está próximo de conectar. Mais para a esquerda. Mais ou menos aqui. 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 Muita calma nessa hora. Já está aqui mesmo. Você vai ter de cumprir a missão. Ou seja, encher o tanque. Não adianta correr. Vamos ter de colocar 11 mil libras de combustível. Já ia falar aquilo, filho. Quem usa aquilo é o Mirage. Que por sinal, quem... Opa. Que por sinal, quem produz ele é o Raziban também. Que por sinal, quem... E aí Brake away, brake away, brake away Contact You're taking fuel Beleza, conectou Agora tenta ficar quieta Deixa eu dar uma trimada aqui Opa, foi demais Aproveitar que ele vai pegar reta agora Beleza, beleza Vamos ficar quietinho aqui, de boa Faz de conta que a gente é carona Fica quieta aí Acha um ponto de referência na lateral da aeronave ali E tenta manter a manete Na medida que ele vai enchendo o tanque Ele vai se afastando Aí você dá mais pressão Não pode ir muito pra frente Que desconecta E não deixa ele abrir muito pra esquerda aqui Que também desconecta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos colocar 11.000 litros de combustível, pessoal. Olha lá, já encheu. Moleza! Moleza nada, velho. Moleza. Pronto, pessoal. Já acabou o réu. Acabou o réu. D-C-S-8-A-V-8-B-N-A de ataque. Fazendo vídeo de reabastecimento. Mais um na listinha, pessoal. 11.000 litros de combustível. 11.000. Agora podemos cumprir o resto da missão, se fosse o caso, né? Isso aqui é só mais uma missão, pessoal. Só apontar para aí, para ligar o piloto aqui. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Não gostou? Dá um dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Olha o sol de nevada. Durante toda a semana tem vídeo de reabastecimento. Durante o mês de julho agora. Todo ano eu tento fazer isso. Tiro um mês só para fazer réu. Já passou de tutorial, já está passando só para um vídeo. Mas se vocês perguntarem aí, eu tento responder. Se tiver alguma dúvida, eu tento ajudar. Mas naquele esquema, compartilhe o vídeo e assine o canal, pessoal. Semana que vem vai ter mais vídeo. Essa semana já está acabando. Mas amanhã tem vídeo, pessoal. Valeu. Fui.